Música Olá, Boletim Diário iniciando na TV Unifra e também pelo Unifra Online. Atenção vestibulando, venha comemorar a aprovação do vestibular de verão 2018 do Centro Universitário com a gente. A lista dos aprovados será divulgada nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro, às 3 horas da tarde, no hall do prédio 15 e no conjunto 3. Uma hora depois, às 4 horas da tarde, o listão também estará disponível no site unifra.br. No dia da divulgação, também será passado as datas e os horários de matrícula de cada curso. Vamos falar de oportunidades? Está aberto o período de inscrições para cursos de especialização. Ao todo, são 23 oportunidades. As inscrições seguem até fevereiro em unifra.br, onde você também encontra o edital. Os resultados serão divulgados em 2 de março de 2018. Também estão abertas as inscrições para cursos de mestrado e doutorado. Elas podem ser feitas em unifra.br e seguem até o dia 11 de dezembro. As vagas são para o programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, em nanociências, mestrado em ensino de humanidades e linguagens, mestrado em ciências da saúde e da vida e mestrado profissional saúde materno e infantil. São oferecidas 82 vagas. Encerramos com um convite para duas exposições. No Hall do Prédio 7, a Reitoria da Unifra, você pode visitar a exposição Presépios Natalinos. Ela é formada por coleções de professores da Unifra, gabinete da Reitora e particulares. A exposição segue até o dia 28 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 6 horas da noite. Na Sala Angelita Stefani, no Conjunto 3, tem a exposição Ressignificações Natalinas, composta por obras com diferentes linguagens. A mostra permanece também até o dia 28 de dezembro. A visitação do público pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 2 da tarde às 6 horas da noite e nas terças e quintas, das 9 da manhã ao meio-dia. Ficamos por aqui. Acesse unifra.br para ter outras informações. Nos siga também pelo Facebook e no Unifra Online. Acesse o nosso site www.unifra.com.br.